Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vem trazer aqui para vocês um conteúdo muito importante, na verdade a gente vem estar dando um restart na sua bateria, se a sua bateria está viciada, se o seu aparelho está descarregando rápido, a gente vai estar solucionando isso apenas aqui com alguns códigos da linha Samsung e a gente também vai testar aqui no celular da Motorola, tranquilo? Então é interessante que você, se você tem algum amigo que tem um celular Motorola ou se você mesmo também tem algum celular Motorola, é interessante que você compartilhe esse vídeo, porque esse código na verdade, a gente vai estar revelando aqui para vocês, ele é muito importante para reiniciar a bateria, dar um restart na bateria, porque você sabe que as baterias que estão sendo fabricadas, elas possuem um circuito, como vocês podem ver, então esse tipo de procedimento serve para dar esse restart na bateria e talvez salvar o seu aparelho, tranquilo? Mas ele também revela nesse procedimento se a sua bateria está realmente viciada, porque se caso você faça esse procedimento e a sua bateria continue reiniciando, é porque realmente não tem para onde correr e o seu defeito aí é na bateria, tranquilo? Então vamos ao código, primeiro a gente vai digitar aqui o asterisco, jogo da velha, 0228, jogo da velha, tranquilo? Então vai aparecer essa tela aqui para você, a gente também vai fazer esse mesmo teste aqui na linha Motorola para ver se esse código vai funcionar, tranquilo? Então o que é que acontece? Nós temos aqui, como vocês podem ver, a bateria está com 42%, o que é que acontece? O que é que esse truque na verdade aí, ele acaba revelando aqui para a gente? Preste atenção, a partir do momento que a gente clica aqui nesse restart aqui da bateria, certo? Aqui ele também mostra os ciclos da bateria 4, ciclos aqui dessa bateria, então a gente vai estar clicando nesse botão aqui, certo? Para a gente tentar dar esse restart na bateria, se caso quando você clique esse percentual aqui, cair, diminuir ou ele aumentar, isso significa que a sua bateria está totalmente atualizada, Mas se ela continuar descarregando rápido o seu aparelho e fazendo com que o seu aparelho não dure muito tempo, então realmente você vai ter que trocar a bateria Então a gente vai fazer o teste aqui, a gente vai clicar, se ela permanecer na mesma porcentagem, isso significa que a bateria da gente está perfeita, não tem nenhum problema, tranquilo? E o problema pode ser relacionado à placa ou qualquer outro tipo de coisa Então a gente vai abrir aqui novamente e a gente viu que a bateria estava com 43%, ou seja, era uma porcentagem ali, vamos dizer assim, que falsa e agora ela está com 41% E aí a gente consegue ter justamente a precisão agora, a bateria acabou de ser reiniciada e agora ela está com a porcentagem que seria a original, a que ela realmente está oferecendo, tranquilo? Então esse é o procedimento que a gente faz para estar reiniciando a bateria Se caso a sua bateria, o seu aparelho, ela não funcione com esse procedimento, ou seja, continue descarregando rápido A gente vai estar sugerindo para que vocês realmente entroquem a bateria e não tem para onde correr, chegou no seu desgaste final Mas a gente vai também estar fazendo aqui esse mesmo procedimento na linha Motorola, tranquilo? Então a gente vai digitar o mesmo código, asterisco, jogo da velha, certo? 0228 Interessante que você compartilhe esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook Para estar ajudando também várias outras pessoas, assim como a gente está te ajudando agora gratuitamente, tranquilo? Então a gente vai clicar aqui em jogo da velha e dar um restart Infelizmente, aqui esse código para a linha Motorola, ele não está validado E a gente já adianta aqui nesse vídeo que não vai funcionar, tranquilo? Então deixa no comentário aí se esse vídeo te ajudou e qual o modelo do seu aparelho Para que a gente possa também estar gravando vídeos específicos para vocês aí que estão acompanhando nos comentários Tranquilo? Então deixa o comentário, muito importante, compartilha esse conteúdo aí nos seus grupos E se for se inscrever no canal, ativa o sino de notificações, tranquilo? Então até o próximo vídeo e valeu!